Olá pessoal, meu nome é Agnaldo Gomes e sou docente formador aqui no Prevup da UPR. Hoje vamos falar sobre a importância da literatura no Exame Nacional do Ensino Médio no Enem e como vocês podem se preparar melhor para essa área. Primeiro é importante lembrar que o Enem é diferente de muitos vestibulares, porque ele não exige uma lista específica de obras obrigatórias. Isso quer dizer que vocês não precisam ler determinados livros, mas, ainda assim, alguns conteúdos e livros aparecem com mais frequência na prova. Na última edição do Enem, houve um aumento significativo no número de questões de literatura em comparação com os anos anteriores, mostrando que estudar essa disciplina com atenção é crucial para vocês se saírem bem. Os tópicos mais recorrentes em literatura no Enem incluem literatura contemporânea, interpretação de músicas e poemas, arte contemporânea e modernismo, especialmente focado na terceira geração. A literatura contemporânea é o tema mais frequente, seguido pela arte contemporânea, música brasileira e interpretação de poemas. Além desses, outros temas importantes incluem as escolas literárias e a introdução à literatura, que abrange o estudo dos gêneros literários. Bem, eu espero que essas dicas sejam suficientes para que vocês possam montar um cronograma eficiente de estudos. Lembre-se de dedicar o tempo para cada um desses tópicos, pois isso pode fazer toda a diferença na hora da prova. Bois estudos e até a próxima.